Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos aguardando o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Parece impossível para Ornheira se unirem mais. E é por isso que ele não quer deixar ira porque a encontrou. Mesmo que os momentos difíceis de Ornheira tenham ficado para trás, Ira ainda não se lembra de nada. Mas Ornheira está curioso. Você está longe de mim há um ano. O que você passou? Diz Ira. Ornheira faz essas perguntas a ele quando eles vão de férias juntos para um lugar tranquilo onde não há ninguém. Ira está perdida em pensamentos. Ira está cometendo um grande erro. Tudo foi mentido e seu futuro foi tirado dele. Os olhos de Ira parecem distantes. Ele nem consegue responder. Como ele vai dizer isso? A irmãezinha não me deixou sair de casa. Ele nem me deixou olhar pela janela. Ele diz que temos inimigos. Não saia. Ele diz que eu cuidei de Fát. Ornheira continuam suas férias românticas. Este feriado é extremamente importante para Ira porque ela quer conhecer melhor Ornheira. O único foco de Ira neste feriado é ver se ela consegue conhecer Ornheira em breve e fazer algo com ele. Ornheira se olham com amor. O ambiente é muito bonito e Ornheira nunca sai do lado de Ira. Ele quer voltar aos bons velhos tempos apenas por estar com ela. Ornheira também sabe que a situação é muito difícil para Ira. Ira não conhece seu passado e quem ela é. E há muito tempo ela se procura na mentira por causa de sua mãe. Ira e Ornheira querem ser como eram antes, apesar de a FIFA. Eles vão? Eles voltarão deste feriado de uma forma diferente? Ornheira dedica todo o seu tempo a Ira. Só para colocar um sorriso no rosto da mulher que ama. Na verdade, ele está certo à sua maneira. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos aguardando o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Mas Ira não está morta. Afif fez um jogo muito ruim, mas Ira ainda não morreu e não saiu da mansão. Afif vai até ele e diz, não sou alguém que gosta muito de você, quero que você se lembre da distância que está de mim nesse sentido, não precisa mentir. Mesmo Ira não entendendo nada, ela percebe que agora está na casa onde seu passado passou e que Oron é seu marido. Ele diz que não esqueci nada. Ira fica muito assustada. Oron agora quer se casar como antes. Ele diz Ira, eu me pergunto o que você... Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos aguardando o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar. Curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Parece impossível para Oron e Ira se unirem mais. E é por isso que ele não quer deixar Ira porque a encontrou. Mesmo que os momentos difíceis de Oron e Ira tenham ficado para trás, Ira ainda não se lembra de nada. Mas Oron está curioso. Você está longe de mim há um ano. O que você passou? Diz Ira. Oron faz essas perguntas a ele quando eles vão de férias juntos para um lugar tranquilo onde não há ninguém. Ira está perdida em pensamentos. Ira está cometendo um grande erro. Tudo foi mentido e seu futuro foi tirado dele. Os olhos de Ira parecem distantes. Ele nem consegue responder. Como ele vai dizer isso? A irmãezinha não me deixou sair de casa. Ele nem me deixou olhar pela janela. Ele diz que temos inimigos. Não saia. Ele diz que eu cuidei de refate. Oron e Ira continuam suas férias românticas. Este feriado é extremamente importante para Ira porque ela quer conhecer melhor Oron. O único foco de Ira neste feriado é ver se ela consegue conhecer Oron em breve e fazer algo com ele. Oron e Ira se olham com amor. O ambiente é muito bonito e Oron nunca sai do lado de Ira. Ele quer voltar aos bons velhos tempos apenas por estar com ela. Oron também sabe que a situação é muito difícil para Ira. Ira não conhece seu passado e quem ela é. E há muito tempo ela se procura na mentira por causa de sua mãe. Ira e Oron querem ser como eram antes, apesar de a FIFA. Eles vão? Eles voltarão deste feriado de uma forma diferente? Oron dedica todo o seu tempo a Ira. Só para colocar um sorriso no rosto da mulher que ama. Na verdade, ele está certo à sua maneira. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos aguardando o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos acompanhar. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos acompanhar.